O Reino Unido vacinou o primeiro paciente contra um câncer de pulmão. O paciente é o britânico Janus Hacks, de 67 anos, que foi diagnosticado com a doença. Desenvolvida pela BioNTech, a vacina não é preventiva, mas sim um complemento aos tratamentos convencionais com o objetivo de reduzir as chances de retorno do tumor. Baseada na tecnologia de mRNA, similar à utilizada nas vacinas contra a COVID-19, o imunizante treina o sistema imunológico para identificar e destruir as células cancerígenas de forma altamente precisa. Ao contrário da quimioterapia, a injeção oferece uma abordagem menos tóxica, focada em preservar as células saudáveis, minimizando os efeitos colaterais. O estudo inicial conta com a participação de 130 voluntários em sete países, e embora ainda não haja previsão para a divulgação dos resultados, a iniciativa já traz esperança para milhares de pessoas ao redor do mundo que enfrentam o câncer. Segundo os pesquisadores, o tratamento experimental pode ser o primeiro passo para uma nova era na luta contra o câncer, oferecendo mais qualidade de vida e novas perspectivas para os pacientes.